Olá, bem-vindo ao canal Deia Ruda Abrindo Gostosuras Hoje eu vou abrir essa gostosura aqui Tortuguita, chocolate, sabor chocolate, da Arcor Aqui auto-teura de açúcar, gordura saturada Aqui, fonte de vitaminas Aqui tá B6, B3, B2, B1 Aí, a tartaruguinha ali Aqui, peso líquido, 90 gramas Sabor chocolate e requisito com vitaminas B1, B2, B3 e B6 Aqui atrás, as informações nutricionais Sempre é bom dar uma lida Ver também, coisa de alérgicos Por causa de crianças que, às vezes, têm alergia a certos produtos Aqui Formato Vamos lá, vamos abrir Vou colocar aqui a bandejinha aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Vem 15 Vem aqui, isso aqui Se eu gostei do bolo de chocolate, eu acho que é esse daqui Vamos experimentar isso daqui É gostoso É gostoso Uma mordida Coloquei um todo na boca É bom Ele é sequinho É consistente, ó Consistente Muito bom Muito gostoso Olha aí Abri aqui o Tortuguita Sabor chocolate Da Arcor Vem 15 Vem 15 Biscotinhos desse aqui Muito gostoso Valeu mesmo Tudo, tudo aqui que contém aromatizante sintético Idêntico ao natural, tá 90 gramas Tudo isso aqui é bom ler Fotogustrativa Mas é muito gostoso Muito gostoso mesmo Tchau pessoal Até o próximo vídeo Vou comer um aqui Muito gostoso Muito bom Muito bom Muito bom mesmo Tchau 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 Tchau